Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminaram na última sexta-feira, mas o pagamento da taxa no valor de R$ 82 pode ser feito até o dia 23 de maio em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O participante deve ter atenção com o prazo de compensação bancária, que pode levar de 3 a 5 dias úteis. Após a confirmação das inscrições, o Ministério da Educação e o INEP vão divulgar o número final de inscritos no Enem e o perfil dos participantes, o que deve ocorrer em 28 de maio. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Kari. Ela traz informações para a gente. Oi, Luana! Olá, Renata! Bom, o presidente Michel Temer tem reuniões internas esta manhã aqui no Palácio do Planalto. Na noite deste domingo, Temer se reuniu com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de Minas e Energia, Moreira Franco, e com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro. Eles trataram da agenda de votações desta semana na Câmara dos Deputados, com destaque para a medida provisória que trata da privatização de distribuidoras da Eletrobras e outros temas econômicos. Vamos ver. Nós temos ainda a conclusão da votação do cadastro positivo, dos destaques do cadastro positivo, que é uma matéria importante, e temos outras matérias também importantes, inclusive para a economia, como a questão do distrato, duplicato eletrônico e outras matérias, reoneração da folha de pagamento e outras matérias também importantes. E especificamente também sobre a MP814, que trata da privatização das distribuidoras. E mudando de assunto, o governo brasileiro divulgou nota há pouco em que lamenta profundamente que o governo da Venezuela não tenha atendido aos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Segundo o Itamaraty, a eleição presidencial neste domingo, que reelegeu o presidente Nicolás Maduro, não teve credibilidade e nem legitimidade. Na nota, o governo brasileiro afirma que o pleito no país vizinho ocorreu com presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitados e sem observação internacional independente. O Itamaraty afirma ainda que as eleições de ontem aprofundaram a crise política no país, reforçam o caráter autoritário do regime e contribuem para agravar a situação econômica, social e humanitária que aflige a Venezuela. Por fim, o governo brasileiro ressalta que vai continuar atuando pelo restabelecimento da democracia na Venezuela e também para acolher os imigrantes que chegam ao Brasil fugindo da crise humanitária no país vizinho. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Moradia e emprego. Em dois anos de governo, o presidente Michel Temer já entregou mais de 60 mil casas, investiu em capacitação profissional e retomou obras que estavam paralisadas. Tudo isso depois de tirar o país da pior recessão da história. Depois de muita espera, aos 80 anos de idade, a dona Maria Luísa conquistou a primeira casa própria e foi através do programa Minha Casa Minha Vida. Eu estou muito feliz, porque sempre, toda a minha vida, eu sonhei um pedacinho de terra para mim, um cantinho para mim morar. E agora Deus me deu, eu tenho certeza que foi Ele que me deu. A felicidade da dona Maria Luísa é a mesma de outros 250 mil brasileiros beneficiados pelo programa, que já concluiu mais de 62 mil unidades e vai entregar muito mais. E ainda estamos com mais de 400 mil unidades, quer dizer, moradias, sendo em evolução, em construção em todo o país. E mais de 100 mil unidades, aproximadamente, que estavam paralisadas desde o início do nosso governo. Mais de 60 mil já foram retomadas essas obras. O cenário encontrado pelo governo do presidente Michel Temer, dois anos atrás, tinha recessão, juros altos, desemprego. E para tirar o Brasil da pior crise econômica da história do país, o remédio foi investir. Obras antes paralisadas foram retomadas com o programa Avançar. Os investimentos foram superiores a 130 bilhões de reais e com a conclusão de mais de 7 mil obras em todas as áreas, como saneamento básico, habitação, aeroportos e transporte. No programa Bolsa Família, o governo fez mudanças importantes. A primeira delas foi zerar a fila e as quase 2 milhões de famílias que aguardavam benefício. Além de oferecer um salário e ajudar no sustento das famílias, o governo também oferece oportunidade de emprego. Com o programa Progredir, o plano de ações veio gerar trabalho e renda aos beneficiários. O programa Progredir é extremamente importante, porque ele permite a geração de emprego e a geração de renda para as pessoas, especialmente aquelas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Ele tem três eixos fundamentais. O primeiro deles, qualificação profissional, permitindo com que as pessoas se preparem para entrarem no mercado de trabalho. O segundo é o estímulo ao empreendedorismo. Através de microcrédito, nós já conseguimos emprestar mais de 2 bilhões de reais para pessoas, tanto do Cadastro Único, mas especialmente aqueles do Bolsa Família. E o terceiro é a própria intermediação do trabalho, é colocação no mercado de trabalho dessas pessoas. E a partir de julho, o Bolsa Família vai ter o benefício reajustado. Quem tanto esperou e está feliz com o benefício é a dona Edna Barbosa Gonçalves. Desempregada, ela depende do dinheiro para o sustento da família. Não tinha ajuda de nada. Aí depois que eu passei a receber, não, me ajudou muito. Ajudou ele também, do minha casa, comprar minhas coisas. Antes não tinha nenhum fogão para fazer uma comida. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante aqui, nessa região aqui onde eu moro, é muito importante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.